E aí galera, estou aqui postando esse vídeo porque teve um pessoal aí que estava perguntando como entortar a navalha, como deixar a navalha assim. Então o pessoal que já me curte aí no canal Samurai do Corte tem um vídeo aí como usar a lâmina com a navalha torta e como fazer o pé com a navalha desse jeito aqui. Então vou estar aí mostrando passo a passo para vocês como deixar ela assim que é bem melhor para fazer o pé, acabamento, linha, desenho, barba e etc. Valeu, curte aí. Uma navalha simples, você precisa de uma navalha simples. De preferência, uma mais frasinha possível, porque se você pegar aquela navalha boa, 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 você não consegue entortar ela, entendeu? Assim, essa aqui no caso eu comprei, custa aqui em torno de 15 merret, baratinho. Então, comprei aí só para fazer a demonstração para vocês. Você precisa de dois alicates, no caso. Aqui é simples, fácil. Você pega, põe a ponta aqui, certinha aqui. A outra aqui, certinha. O que você vai fazer? Você vai entortar o contrário assim, para dentro. Ah, você é muito bom lembrar que, tipo assim, como eu sou canhoto, eu tenho que entortar ela para dentro. Se eu entortar ela para cá, como é que eu vou conseguir fazer o pé com ela entortada para cá? Então, eu sou canhoto, eu uso ela aqui assim. Então, ela tem que ser entortada para dentro. Agora, você que é direito, você tem que usar ela ao contrário. Você tem que entortar para esse lado. Eu sou canhoto, entorto para esse lado. Entendeu? Aí, vocês têm que ter uma noção aí, mais ou menos, de como entortar para não entortar errado e depois dar ruim. No caso, eu aqui vou entortar para dentro. Eu tenho que forçar assim, ó. Forçar para cá. Os dois, os dois alicates para cá. Você não, você que é direito, você tem que entortar o contrário. Eu não, já vou ter que entortar forçando para dentro. Está aqui, eu mostrando para vocês como fazer. Aí, eu cortei um pouquinho. Como vocês podem ver, ficou torto. Aí, aqui, isso aqui é acabamento. Isso aqui não liga não, porque isso aqui é simples. Aí, você pega aqui de novo. Até você conseguir deixar ela do jeito que você quer. No caso, eu já não preciso usar ela tão torta, entendeu? Mas, tem gente aí que tem bastante dificuldade aí. Então, ela é bastante torta. Ela já é boa. Já, já... Vai ficar melhor para o pessoal aí que tem pequenas dificuldades aí. Então, aqui, ó. Você entorta já com as pares dela, já junta. Por quê? Porque ela já vai entortar no ritmo certo. Mas, se não ficar torto, na moral, Você vai... Você aqui mesmo, você vai acertando. É simples. Muito simples. Aí, aqui... Você utiliza... Uma pecinha aqui, só para abrir mais esse espaço aqui de dentro. Para ficar mais largo. Para poder entrar as outras pares ali sem dificuldade. Aqui, ó. Aí, aqui, com o jeitinho, você vai só acertando ela. Aí, ó. Pronto. A navalha torta, aí, só você vai acertando ela direitinho. Para quando ela ficar... Quando você botar a lâmina, Ela ficar bem presa na... Prendendo a lâmina certinho, ó. Tá aí, ó. No caso, eu não preciso entortar tanto. Então, vocês podem ver, ó. Mas, aí, a pessoa que... Que quer... Ah, não. Quero mais torta mesmo. Bem mais curvado. Aí, só você vir pegar o alicate e continuar entortando. Ela vai encurvar mais. Cada vez que você entortar, ela vai encurvar mais. Você vai entortando, entortando, ela vai encurvando. Vai ficando mais torta. Aí, você que escolhe. No caso, ó. Simples, fácil. Vou tirar esse plástico dela aqui. Para vocês verem. Que eu comprei ela. Ela está nova. É bom fazer com o plástico nela. Para você não arranhar. Não deixar ela feia. E essas navalhas de aço inox. Elas são... Muito boas. Melhor que essas outras. Porque... Ela não enferruja. Então, ela fica bem legal, ó. Geralmente, elas vêm muito com esse plástico. Aí, para você entortar. É bom entortar com o plástico e depois tirar. Porque aí, evita de arranhar ela. Olha como é que ela fica brilhante. Aí, no caso aqui, eu já vou até demonstrar como você usar o agilete na navalha torta. O agilete vem assim, você quebra aqui mesmo. Evita de quebrar ali. Quebra uma ponta. Quebra outra. Quando você abrir, automaticamente, a lâmina já vai sair assim, ó. Sem aquelas pontinhas, ó. Pontinha já vai sair quebrada. Então, para evitar de ficar quebrando no balcão, é só você já quebrar dentro do papelzinho. E aí, tá, ó. Navalha torta. Pronta para fazer o pé, acabamento. Desenho. O que você quiser. No caso, eu uso assim, com o agilete maior. Porque aqui fica mais fácil para eu ver onde que o agilete está pegando na pessoa. Mas, se você quiser usar mais para dentro, é só usar, ó. Fica tranquilo. Valeu? Abraça aí, curte aí. Pode compartilhar. Quem não for inscrito, se inscrevam aí. E pode compartilhar esse vídeo aí para a rapaziada. Valeu, galera? Abraço, Samurai do Forte. Fique com Deus.